A partir de agora, começa mais um evento, em um novo conceito no mundo sonoro. Senhoras e senhores, prepare-se. A partir de agora, sua alma irá à procura de um só objetivo. Fazer que sua noite seja mais alucinante e badalada. Divirta-se. Toda hora eles têm um rolê. Todo dia eles têm uma festa. Toda hora eles têm um rolê. O Pereira na cara de pau me ligou e que quer o sofá pra você. DJ Roger Alves, Curitiba, Paraná, Guiaí. Copiou? Ela sabe bigodar, pergunta o que é que é o que cê tá? Pode tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Ela sabe bigodar, pergunta o que é que é o que cê tá? Pode tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Quando eu penso que eu posso ficar com ela na minha cama, dizendo eu te amo. Do lado aparece o moleque, dizendo o que é que é onde eu tô embrasado. Ela sabe bigodar, pergunta o que é que cê tá? Pode tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Ela sabe bigodar, pergunta o que é que cê tá? Pode tudo pra me deixar em casa, mas os amigos não querem deixar. Olha essa menina, tá com cara de santa. Em casa ela é quietinha, no baile vira piranha. Mas ela adora, gosta quando tumultua se sã. Já é safada, se bebe e vira uma puta. Já é safada, se bebe e fica maluca. Mas eu confesso, ela é uma delícia. Ainda mais gostosa quando ela desce. LK! Ai que sensação, tá legal. Faz cara de safada e bate, bate, bate com a abuna no pau. Agora todo mundo vai achar que eu não tô sendo homem, que eu tô iludindo ela, mas eu vou explicar o começo dessa história. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Eu pedi uma ciência, até duas. Mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas você só mente não. Mas do tempo parei, fiz essa canção. Vou marcar, te ver e não ir. DJ Roger Alves. Falamos pouco, mas mostramos ruim. Vou chorar, vou marcar, te ver e não ir. Vou comer, abandonar. Essa é a lei do retorno e não adiantar. Chorar, vou marcar, te ver e não ir. Vou comer, abandonar. Essa é a lei do retorno e não adiantar chorar. Essa é a lei do retorno e não adiantar chorar. Então pode ligar, me implorar. Fica ameaça, vai te avisar. Quando nós passava pra tracar, essa memória reforçar. Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção. Pedi uma chance, até duas. Mas você só mente se não. Mas você só mente se não. Mas você só mente se não. Mas com o tempo parei, fiz uma canção. Vou marcar, te ver e não ir. Vou te comer, abandonar. Essa é a lei do retorno e não ir. Vou te comer, abandonar. Essa é a lei do retorno e não adiantar chorar. Sabe qual tô? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar. De como é que eu vou falar da catuaba se eu não tô bebendo? Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Traga e a geladeira pega catuaba. Depois de a escote ela ficou animada. Caralho! Depois de a escote ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Já pode ficar pelada, não demora Minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada Na noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando É Davi! Música nova! Eu quero ir o Davi! É da porra! R7! Tá ligado! 2017 R7 é o Davi! Eu quero ir o Davi! Música de fundo Música de fundo É me estigar Bota a sainha quando vai passar E que sainha Mostra essa bomba pra quem não mostrar E que delícia Essa menina vou apelidar Música de fundo Música de fundo Música de fundo Vou pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No baile do PTJ que ela começa a acertar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar No baile da soma diz que ela começa a acertar Vai dar, bebê, vai dar, vai dar, bebê, vai dar Aqui no morro das pedras, quero começar a sentar Vai dar, bebê, vai dar, vai dar, bebê, vai dar Vai dar, bebê, vai dar, vai dar, bebê, vai dar Vai dar, bebê, vai dar, bebê, vai dar